Música A princípio, Uberaba foi uma cidade que, por opção, eu escolhi para viver. Eu acho uma cidade tranquila, uma cidade que você pode desenvolver o seu trabalho numa boa. Música É, eu também acho que o artista é uma pessoa que tem que viver na sua aldeia e vivenciar o mundo, né? Música Eu acho que a ligação que eu tenho com a arte é desde pequeno. Nunca diferenciei arte e vida, sempre foi uma coisa só. Música Quando eu fui fundo na história da arte realmente, eu comecei a ver a minha história. Então hoje eu revivo essas histórias no trabalho. Música Na pintura o quadro parte de um improviso, de uma coisa meio casual, até chegar a uma forma que eu consigo encontrar, que às vezes nem eu mesmo sei muito bem o que eu estou buscando. São camadas sobre portas de cores que vão se harmonizando, vão se organizando, até chegar a uma coisa que me convence. Música Eu sempre acho que minha pintura não é abstrata, ela sempre remete a alguma coisa, remete a coisas vividas no passado, né? Então ela sempre cheia de informações. Música O mergulho na cerâmica fez com que eu revivesse todas essas memórias de infância, né? Essas lembranças, porque é uma revisão, não de uma forma tão anatômica, de uma figura tão convencional, que mostra os dedos, os detalhes e tudo. É uma coisa que só sugere, parecendo que a forma está velada, está escondida. Música O segredo da arte está nisso, né? Que na realidade é uma coisa muito normal, né? Que você pega, que seria matéria mesmo, e impregnar aquela matéria de extensão. Eu acho que é aí que está o artista. Música Música